Você já pensou quanto custa ter o carro dos seus sonhos? Vou falar quanto que eu gastei pra ter o meu. Não tô falando de Ferrari, não tô falando de Porsche, não tô falando de Pagani. Tô falando de você ter o seu carro do jeito que você quer. Eu tive um projeto que foi o Gol GT, foi o primeiro carro que eu consegui fazer tudo, mexer desde exterior, interior, motor, estofamento, tudo. E eu fiz aquele carro do jeito que eu queria. Vamos trocar uma ideia de como é fazer isso, quanto se gasta pra fazer e quais são as pegadinhas que você encontra aí nesse meio. Esse aqui é a nova série de vídeos que eu tô fazendo no Fan Drive. Se inscreva aí no canal, dá aquele joinha da alegria aí pra gente e vamos lá falar de carro. Eu sempre sonhei em ter um carro esportivo dos anos 80 e eu gostava muito do Gol GT, mas na época eu não tinha grana pra ter um Gol GT e acabei caindo num carro que foi bem honesto, que foi um Gol L vermelho, ele já tinha motor AP 1.8 e já tava com um câmbio de 5 marchas. Então ele já era vermelho, o mesmo vermelho do Gol GT. Tava meio caminho ali, eu falei, meu, eu vou transformar ele por fora, caracterizar ele como GT, depois eu coloco os bancos recaro e tal e beleza, é esse meu projeto. Depois acabou evoluindo muito mais, como eu falei no vídeo do kit turbo, que você tá vendo aqui, se você não viu, você está lá. Paguei R$7.300 naquele carro, que hoje é um valor bem baixo até, o carro tinha uma estrutura boa, tinha pintura legal, só mesmo faltava o kit visual que fui eu que dei pra ele, né. O GT pra um L não tem muita diferença. Então nessa primeira fase, tem até aqui um desenho do meu pai, na época que a gente somou todos os preços e tal, toda a parte visual externa do carro me saiu R$718. Muitas coisas paralelas, né, tem coisas que você realmente não acha, por exemplo, o borrachão original do Gol GT, você só vai achar de algum cara que tá vendendo novo agora, você vai pagar R$1.500,00, ou você vai achar um paralelinho aí que é mais ou menos a mesma coisa. Então essa foi a primeira parte que eu já gastei, R$718,00, fiz essa transformação aí em basicamente dois meses. A segunda parte, que foi a parte de performance, né. Fiz uma suspensão fixa, na época me saiu em 2012 R$485,00, botei um kit mais pra frente da Power Brakes de freio, 284mm, saiu R$650,00, e fiz o escapamento dele, ele era um carro aspirado, né, não tinha mexido no motor aí, então fiz um 4 em 1, mais um escapamento lá com a saída dupla do Gol GT. Tudo isso que eu falei agora de performance, deu R$2.219,00. Beleza, vamos somando aí pro projeto. O passo seguinte foi colocar um kit turbo, na época que eu comprei o carro, não tinha intenção de modificar ele, motor, mas aí sabe como é, né, a gente vai vendo umas coisas ali, tem umas vontades, e aí o meu sonho era turbinar. Eu peguei o carro em julho, em dezembro eu turbinei ele, e você vê lá no outro vídeo que eu fiz, o total que eu gastei pra turbinar o carro, na época foi de R$3.500,00, mas ao total de toda a minha jornada com o carro, eu gastei R$9.059,00. Então vamos somar, essa aqui é a soma do sonho, né. Teve mais coisas de estética que eu mudei nele, então eu mudei roda, mudei pneu, mudei, eu troquei os bancos, né, botei os recaro com a padronagem do GTI, os bancos traseiros também, fiz as laterais de porta, isso daí eu paguei barato na época, saiu R$1.300,00, mas como meu carro tinha trilhos adaptados, do Gol mais novo, eu tive que voltar pros trilhos antigos, isso me custou mais R$200,00, pra fazer essa adaptação do banco. Então vamos lá, no primeiro momento, eu coloquei as rodas do Gol GT original, peguei umas rodas usadas, paguei R$400,00, paguei mais R$180,00 pra diamantar, paguei mais R$800,00 em pneus. Depois eu acabei vendendo essas rodas, peguei outras rodas, que foram as rodas réplicas de Work Equip, 15x7,5, então foi mais R$1.600,00 de roda, mais R$950,00 de pneu, R$85,45,00 que era o máximo que cabia, porque a roda era larga e raspava, né. Além disso, para a brisa degradê foi R$240,00, rebati os para-lamas R$200,00, coloquei farol de milha com as capinhas do CBA, então saiu mais R$220,00, acabei trocando a grade, trocando emblema, pisca, enfim, mais uma série de coisinhas. Toda essa segunda parte de estética, sem ser a transformação pro Gol GT, eu gastei mais R$6.895,00, enquanto eu tive o carro, né, então foram quase dois anos de projeto. Teve mais algumas coisas aqui que eu coloco como opcional, foi alarme, extintor, trava multi-lock, uma série de coisinhas que eu fui colocando, então legalização do carro também, que acabou o processo mudando de lá pra cá, hoje tá mais complicado, eu gastei mais ou menos R$1.000,00 na época pra legalizar o carro, fiz martelinho de ouro, fiz polimento, toda essa parte opcional aí que eu acabei fazendo no carro, que você não precisa fazer no seu sonho, mas provavelmente você vai fazer alguma coisa assim, gastei mais R$3.815,00. A última parte, que é a parte meio chata, que fatalmente você vai ter que fazer, como o meu carro era um carro já de, era um carro 85, tinha muita manutenção, tinha coisa que deu por causa que era turbo, tinha coisa que deu porque tinha que dar, tampa distribuidor, alinhamento, troca de pneu, cubo que quebrou, rolamento, bomba de combustível, homocinética, suspensão, cilindro mestre, alinhamento de novo, amortecedor que perdeu a carga, tive que voltar lá na loja amortecedor e fazer de novo, pinça que travava e tive que refazer, solda, escapamento que quebra, enfim, é a série de coisas que acompanha no carro antigo, mas tudo isso, de manutenção, enquanto eu tive o carro, gastei R$2.536,00, até que foi pouco, com esse eu gasto muito mais, infelizmente. Botando mais nessa conta aí, eu não vou somar, mas com certeza você vai ter que ter mais revisão, por eu ter um carro turbo, então tinha troca de óleo que era mais cedo, então trocava a cada 3 mil quilômetros, algum aperto de suspensão, alguma coisa assim, porque o carro era mais duro, usava algum coxinho de PU, então o carro vibra mais, você vai ter que sempre ter um trabalhinho a mais, conferindo as coisas, né? Além disso, tinha transferência do documento, e eu pagava um Iturã também, na época de ter um seguro, pelo menos para roubo, né? Depois de eu somar tudo isso que eu falei para vocês, quanto que deu? R$24.524,00. Esse foi o montante que eu gastei, em quase dois anos que eu fiquei com o carro. Basicamente eu gastei um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos, teve coisa que eu não lembrei, mas também nisso, tem coisa que eu gastei, mas depois eu vendi, então troca de roda, você gasta, mas depois você pega um dinheiro de volta e tal, mas aqui está basicamente tudo que eu gastei, e ficou no carro. R$24.524,00. Mas se você somar mais o carro aí, mais R$7.300,00, bom, eu gastei mais de R$30.000,00 num Gol quadrado. Bom, como vocês já podem ter visto aí, nas fotos que estão passando, tem algumas fotos aí do projeto do carro, muita coisa eu fiz sozinho, então toda essa parte externa, eu mesmo coloquei, muita coisa eu pintei, com a ajuda do meu pai, a gente colocou vidro, colocou os milhas, fez a medição, de qual que era o espaço correto, eu não manjava muito de carro, quando eu comprei o Gol, mas no final do projeto, eu já comecei a entender mais, tanto para conseguir melhorar o carro, tanto para conseguir me virar, caso desse alguma pane e tal. O final é igual aquele primeiro vídeo, que eu falei do kit turbo, você gasta, gasta, mas você acaba não vendo, e vale muito mais pelas histórias, pelo seu sonho, e se você for vender depois, claro que se eu fosse vender esse carro, não ia pedir R$30.000,00, as pessoas iam pagar, talvez hoje pagassem, mas em 2014, 2015, que foi na época que eu fiz esse projeto, ainda era um preço alto, para se pagar num carro, e basicamente ninguém ia querer, porque meu carro, não tinha injeção, era um kit turbo, básico, não era turbina roletada, nem nada, então hoje você encontra, até se você ver um carro vendendo, um projeto, mais sofisticado que o meu, por muito menos, mas com certeza o dono, gastou muito mais, e esse é o valor do sonho, na verdade a gente gasta muito, para ter o carro, mas também a gente tem em troca, confiabilidade, como eu falei no outro vídeo, eu viajava com o carro, saia, o carro nunca deu um problema, assim sério, além de queimar, esse foi um problema sério, mas assim, basicamente eu fiz um carro, que eu queria para mim, não queria vender esse carro, e até não vendi, porque o carro queimou na minha mão, pegou fogo, mas não vendi o carro, está comigo até hoje, aqui foi a única coisa, que sobrou dele, a placa, tem um cardzinho aí subindo, que eu conto a história, de quando ele pegou fogo, muita gente me ajudou, porque me conheceu nessa jornada, se identificava com a história, gente que gosta da mesma coisa, acaba se identificando, quando acontece uma tragédia, assim, com alguém que é da mesma, que é do mesmo grupo, então às vezes você não se sensibiliza, com alguém que, sei lá, que tem um cachorro que morreu, mas se você gosta de carro, e acontecer alguma coisa, com um cara que gosta de carro, como você, você se sensibiliza muito mais, então é um mundo louco aí, de pessoas gearhead, então é isso aí, esse aqui foi o curso do meu sonho, mais uma discussão aqui, para abrir com vocês, claro que o carro que você tem, é diferente, o valor que você vai gastar, é diferente, mas eu quero botar aqui, para a gente ter esse relacionamento aberto aqui, passar para vocês, tem muita gente que, de repente, quer ter um carro modificado, o cara gosta, quer ter roda, quer ter suspensão, mas não sabe quanto custa, quanto que custa você pegar, pensa, você gasta uma grana, você provavelmente não vai recuperar essa grana, mas se você gosta do carro, você tem que fazer, você só vai aprender, que você deveria ter gastado mais, ou menos, ou se você realmente vai continuar gastando, e gostando disso, fazendo, você só vai aprender, errando, esse quadro aqui, é para você, ter em mente, que você vai gastar, então se programa, mas se você está afim, vai lá e faz, isso aqui, eu acho que, é o grande, a grande coisa legal, meu, tem carros diversos aí, todo mundo vai gastar coisas diferentes, carro é um negócio que, infelizmente, gasta, por isso que eu toco, nesse sentido do dinheiro, mas é a vida, mas a gente tem um brinquedão aí, que a gente gosta, então siga o sonho do turbão, siga o sonho do seu carro, e é isso aí, só que é o canal Fandrive, se inscreva aí, dê aquele like, cara, bota aí alguma coisa que você gostou, que você não gostou, nos comentários, quero ouvir o que vocês tem a falar, beleza? Falou! E às vezes eu me pergunto, se eu faria tudo isso de novo? Resposta é, sim, faria, o projeto é grande, talvez eu faria algumas coisas diferentes, com a experiência que eu adquiri, então, resposta é que sim, se visse aí, chamado carro, infelizmente, ou felizmente, nunca vai sair daqui.